O segredo do meu sucesso é que eu sou um cara muito simples, eu sou um clínico, eu não sou um pesquisador, eu vou todos os dias ver aquela criança, aquela família. Os que me comovem mais, Cris, são aqueles em que os pais, as famílias, acabam fazendo o bem para muitos. Isso é o que me comove mais. A gente tem muitos casos de crianças que não falavam, que falam, a gente tem casos de crianças que em algum momento a gente achou que não iam conseguir ir para a escola e que acabam tendo vidas funcionais independentes, muitos relativamente falando, em alguns casos. Então, isso me comove muito. Mas o que mais me comove mesmo é quando as famílias resolvem que, como elas conseguiram alguma coisa, elas agora querem fazer o bem para outras. O maior presente que eu recebi da vida foi os meus filhos e a Grazi. A Grazi, para mim, é um presente incrível. Porque a Grazi, ela veio num momento muito difícil. E eu acho que a Grazi é uma pessoa muito espiritualizada também. E eu sou uma pessoa muito científica. Então, essa combinação, eu acho que é uma coisa também muito, muito, muito especial. E eu acho que é uma pessoa muito boa.